Música Começa agora a redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul. E essas são as principais notícias dessa segunda-feira, dia 22. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa segunda-feira, dia 22, o projeto de lei que institui o auxílio de gás dos brasileiros. O benefício irá atender famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para programas sociais com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Segundo a lei, o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. O juiz Flávio Luiz Del Antônio, de Tangará, no meio-oeste do estado, determinou a prisão de um homem pelo não pagamento de mais de R$ 160 mil de pensão alimentícia. Ele ficará preso até que quite o valor. O fato que chamou a atenção neste caso é que o réu foi ganhador do prêmio da Mega Sena em 2001. O prazo da prisão é de 60 dias em regime fechado. Durante os dias 17, 18 e 19, a cidade de Chapecó recebeu militares e resgatistas de todo o Brasil para aprimoramento das técnicas de salvamento em acidentes de trânsito, no Rescue Days. O evento foi organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O objetivo é treinar as equipes para o resgate eficaz e ágil e seguro para a vítima e também para os socorristas. O chefe do Estado-Maior-Geral e presidente da Coordenadoria de Resgate Veicular do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Coronel Wilton de Souza Zeferino, diz que a cada 20 minutos as equipes atendem um acidente de trânsito em Santa Catarina. O Banco Central limitou as opções para definição do horário de período noturno para uso do PIX. A mudança foi publicada nesta segunda-feira, dia 22, no Diário Oficial da União. A limitação de transferências e pagamentos foi uma das medidas anunciadas pelo Banco para tornar o PIX mais seguro e reduzir a vulnerabilidade do sistema a ações criminosas. A instrução normativa publicada diz que o período de limitação será das 10 da noite às 6 horas da manhã. Essa inclusão deve ser efetivada por todos os participantes do PIX até 29 de julho de 2022. O Corpo de Bombeiros atendeu na noite do último domingo, dia 21, uma ocorrência de atropelamento na BR-101, em Imbituba. O acidente aconteceu no quilômetro 276 da rodovia, no bairro Alto Arroio. Ao chegar ao local, os socorritas encontraram a vítima caída na pista, inconsciente e com ferimentos graves. Ela foi conduzida ao Hospital São Camilo de Imbituba. Até o momento, a vítima não foi identificada. O autor do atropelamento, um homem de 20 anos, não teve seu estado de saúde divulgado. Da Agência Experimental de Comunicação, da Unisul para o Portal SC Todo Dia, Vitor Wolff. Legenda Adriana Zanotto